De volta com o Bande Cidade com dicas bacanas de programação de férias. O sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté está a todo vapor. Todo mês de férias tem atividades a semana inteira e é de graça, hein? Da uma até as quatro e meia da tarde tem oficina de pipa do Pedrinho, imperdível. Das duas às quatro, brincadeiras no quintal. E às três da tarde, o Teatro Aventuras da Galáxia com a turma do sítio. Para o teatro tem que tirar a senha e chegar um pouquinho mais cedo, não perca essa oportunidade. E olha, os shoppings também contam com uma programação especial para as férias de inverno. Tem teatro, tem exposições, tudo para a criançada espantar o TED e, é claro, os pais ficarem um pouco mais aliviados com a diversão dos pequenos. Não é a piscina de bolinha, o escorregador, nem mesmo o livro. Aqui o principal brinquedo é a criatividade. E opções para estimular o cérebro dos pequenos tem de sobra. Tudo com zero tecnologia. Até o dia 4 de agosto, este shopping de São José dos Campos preparou um espaço só com atividades lúdicas com entrada franca para a criançada aproveitar durante as férias. A ideia é trazer para dentro do shopping atividades que são normalmente praticadas ao ar livre e que as crianças hoje em dia não têm muito contato, né? Esse espaço foi criado tanto para trazer essa sensação de lado de fora para dentro do shopping, quanto também para estimular a criatividade das crianças. E olha que as crianças nem sentiram falta do celular ou do tablet. A Caroline ficou tão encantada que aproveitou um pouco de tudo. Brincou com o avião, com as ferramentas, se divertiu na cama de gato e pulou muito. Eles ficam em casa só brincando com os brinquedos e uma hora eles ficam cansados. Aí você sai um pouquinho, entrando aqui no shopping, tinha isso aí, ela já veio correndo, entrou e já está brincando. Diversão até para os pequenininhos como Xavier, que ainda nem anda, mas gastou muita energia. O bebê e a mãe são de Costa Rica e estão no Brasil pela quarta vez. Achei muito boa a proposta porque eles curtem muito, né? E tem diferentes brinquedos para diferentes cidades também, então é bem legal. Aqui também tem um espaço com várias fantasias, onde a criança pode se vestir e brincar caracterizada. A proposta é mostrar para os pequenos que eles têm liberdade para ser quem quiserem. A pequena Maia, de dois aninhos, escolheu a roupa da Frozen, sua personagem preferida. E está legal brincar aqui? Sim. Você gostou de colocar a fantasia? Sim. Neste outro shopping, histórias conhecidas da criançada são contadas de uma forma diferente. Ao invés de um simples teatro, os três porquinhos e o lobo mau se uniram em um musical. Agora eu dou a coragem. Coreografias que contagiaram as crianças. É um show recheado de música e a gente traz assuntos que são do dia a dia dos pais. Então a gente fala sobre escovação dentária, fala sobre separação do lixo, fala sobre educação, bons modos. Então é uma maneira de trazer histórias que todo mundo já se identifica, inclusive os pais, os avós, mas de uma maneira que as crianças se divirtam e entendam aquilo dentro da sua realidade. Sempre animado. No Vale Sul Shopping, o espaço Bosque de Brincar está aberto para criançada de 0 a 12 anos até o dia 4 de agosto, todo dia, do meio-dia às 8 da noite. Já no Center Vale, em São José, as apresentações se atras acontecem em segundas e terças-feiras. Portanto, hoje tem às 5 da tarde e vai até a semana que vem. Lembrando que nos dois centros de compras a entrada nos espaços é gratuita. E essa temporada de inverno no litoral norte está marcada pelos ventos que têm paralisado as balsas. Elas seguem paradas entre São Sebastião e Ilhabela e a aparição das baleias jubarte. No último fim de semana teve um belo flagrante de uma baleia acompanhada de um filhote. Veja só, os pesquisadores acreditam que o bebê nasceu aí, na região. Desde o início de junho, já foram 360 registros de baleia no litoral norte. Segundo os pesquisadores, elas estão a caminho do arquipélago de Abróleos, na Bahia. E o Bande Cidade termina aqui. Mande sugestões e reportagens. Participe da nossa programação. Não deixe baixar o nosso aplicativo Você na Bande Vale, que é de graça. E você pode informar, participar e dividir com a gente, tá bom? Vem aí o Tony Blade com mais notícias no Vale Urgente. Uma excelente tarde pra você. Até amanhã.